O gavião carcara é uma ave da família falconida e seu nome científico é caracaraplancos. Em inglês ele é conhecido como soter caracara. Esta espécie tem alguns nomes populares como carancho, caracara, caracaraí, gavião de queimada e gavião calçudo. Habita o centro e o sul de toda a América do Sul. Sua maior população se encontra no sudeste e nordeste do Brasil. Habita regiões abertas, estradas, beira-mar, cerrados, borda de matas e centros urbanos. O carcaral médio cerca de 56 centímetros de comprimento, tem 120 centímetros de envergadura. O macho pesa em média 834 gramas e a fêmea 953 gramas. A ave adulta possui uma plumagem predominantemente preta e com marrom, a cabeça é branca e o penacho é preto. O pescoço possui listras horizontais em preto e branco dão de uma aparência carijó. As pernas e pés são amarelos, suas garras são longas e afiadas. Os filhotes possuem o penacho marrom, a cabeça é verde, o corpo com plumagem preto com marrom, o bico é rosa, cinza e amarelo, as pernas e pés são cinzas. Quando está voando se assemelha a um urubu, com batidas rápidas de asas, aproveitando as correntes de ar para planear. É uma ave oportunista, qualquer alimento disponível será consumido por ela. Normalmente se alimenta de invertebrados, lagartixas, peixes, lagartos, aranhas, minhocas, cobras, caranguejos, filhotes de tartaruga, ovos, filhotes de outras aves, caracóis, popa de frutas. Cocuacuri, mamíferos de grande porte em decomposição e grãos caídos no chão. Tem o hábito de comer restos de comida jogado nos lexões e vísceras de peixes nos portos. Quando o gavião carcará captura sua refeição começa a bicar na nuca da presa para matá-la. Já foi registrado um bando de carcarás reunidos para matar uma ema, porém esse comportamento não é muito comum. O sistema digestivo do gavião carcará é muito eficiente e consegue protegê-lo de toxinas presentes nas carniças. O macho no período de reprodução pode mudar a cor da sua face. A estação faz com que seu rosto vermelho passe a ficar amarelo. Essa característica não é considerada um dimorfismo sexual. O ninho é construído no alto das árvores e os materiais utilizados são galhos e gravetos. A postura é de dois a quatro ovos, de coloração manchada de marrom, vinho, branco e vermelho. A incubação é realizada pelo casal e o nascimento dos filhotes ocorre no vigésimo oitavo dia. Os filhotes iniciam os primeiros voos com noventa dias após o seu nascimento. Durante as horas mais quentes do dia e durante a noite as áveis ficam pousadas nas árvores mais altas do seu território e durante esse período se comunicam com um som profundo, raque. O canto consiste em uma estrofe composta, um rosnante, raque, raque, raque-raá, onde joga a cabeça para trás durante a última parte, dando origem ao seu nome carcará. Você pode baixar o canto do gavião carcará em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.